Meus irmãos, se não for o Espírito Santo, aleluia, preguei sexta-feira, é muito bom organizar um culto, é bom ter cântico, é bom ter ensino, mas a Bíblia diz que tem ensino, tem cântico, mas tem revelação, tem línguas, tem interpretação, a Bíblia até diz assim, não fale muitos em línguas, fale um, dois ou três e os demais ouçam, se alguém falar em língua que haja intérprete, isso tudo é culto irmão, nós precisamos ter mais sede do Espírito Santo, mais desejo do Espírito Santo, aleluia, quero ler com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 36, Atos 16 e 26, em seguida em diante diz, é bem conhecido esse texto, de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, e lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes ou lavou-lhes os vergonhos, e logo foi batizado ele todos os seus, e levando-os a sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens, e o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois, saí e ide em paz, amém irmãos, podem sentar queridos, meus irmãos, Paulo está representando a igreja que começa a sua missão, que inicia o seu trabalho missionário, e é interessante, que na vida de quem se vê envolvido com uma missão, ele consegue ver tudo como uma oportunidade, as vezes nós ligamos muito oportunidades de Deus, a momentos religiosos, não é? a momentos em que estamos na igreja, há momentos que nós estamos relacionados com adoração ou com louvor, mas na verdade, quando a igreja está envolvida com o Espírito Santo, ele não consegue desligar a sua missão espiritual dos seus afazeres diários, porque o nome do Senhor é glorificado na nossa vida em todos os momentos, cá entre nós, você que está me ouvindo nessa noite, lá no seu trabalho, na sua profissão, no seu dia a dia, eu creio que você percebe aquele momento, em que parece que Deus está abrindo uma oportunidade, aquele momento em que a pessoa abre o coração diante de você, e a sua palavra vai fazer muita diferença naquela vida, vai fazer muita diferença naquela pessoa que está diante de você, e o Espírito Santo, ele está sedento em que você naquela hora dê permissão, para que ele possa usar a sua vida, irmãos, nós vivemos um tempo de necessidades e carências, e muitas pessoas vão ter sua vida com a mudança histórica, com a mudança do seu futuro, com a mudança eterna, a partir das nossas reações, a partir das coisas que nós fazemos, das decisões que nós tomamos, eu creio que tem pessoas aqui nessa noite, que são resultados, daquele momento que o Espírito Santo deu para alguém, e chegaram, o Eduardo está falando aqui, contou de se me deu algumas vezes já, tiveram que insistir muito para esse rapaz ser crente, pagaram até um retiro para ele lá, para ele ir, foi meio bravo, não querendo ir, nós temos aqui um que é o irmão Jair, não é? que foi numa viagem para Israel, chegou lá, comprou uma santa e saiu carregando aquela santa na viagem toda no meio dos crentes, mas o Jair voltou crente para cá, porque o Espírito Santo, irmãos, ele não tem ambiente em que ele não possa agir, não tem ambiente em que ele não possa nos usar, nós precisamos dar espaço, lugar para o Espírito Santo tudo isso começa, quando Paulo chega na cidade, está reunido com os crentes, reunido com os irmãos Paulo está lá, ele era fazedor de tendas, se junta com pessoas que também tinham essa mesma profissão tiraram lá um momento para orar, e uma moça da cidade chega, uma moça que era envolvida com coisas espirituais ela tinha uma possessão, e Paulo expulsa aquele espírito maligno que estava na vida daquela moça e naquele momento, tudo começa a se atrapalhar, a dar errado na missão de Paulo Paulo aparentemente, parece que estava dando tudo errado, irmão, não queira que as coisas da nossa vida funcionem tudo certinho, deixa o Espírito Santo atrapalhar alguma coisa, deixa o Espírito Santo entrar com algumas coisas que parecem que perderam controle, que parece que deu errado, parece que não era bem aquilo ali que você imaginou, o preço da salvação da família do carcereiro custou algumas chicotadas custou sofrimento, custou momentos de angústia, mas eu quero dizer a você o céu desceu para ajudar Paulo a transformar aquilo tudo ali, não somente em um desencontro mas em um momento de salvação, porque nós sozinhos não conseguimos transformar as circunstâncias em momentos de salvação, mas eu quero dizer que a igreja, ela não está sozinha nessa terra ela tem o Espírito Santo com ela, aleluia, diariamente o Espírito Santo está com ela infelizmente irmãos, às vezes a nossa geração que surge nesses últimos dias, nem sempre consegue descobrir um momento espiritual para cada situação que vive, às vezes eu converso ali com o pastor Arthur, como a Maria, que é conhecida nos hospitais pelos médicos, pelos enfermeiros, porque não tem dia que vá naquele hospital, que não entregue folheto e que não fale de Jesus para o médico e para o enfermeiro não tem vez que o Arthur não esteja naquele hospital, que quem vai lá tratar dele, não ouça da boca daquele senhor, que ele já esteve no céu, que ele já conhece a eternidade, que ele está aqui fazendo hora extra todas as pessoas ouvem isso, sabe por que razão? nós temos que transformar os nossos momentos em momentos espirituais o Espírito Santo, ele precisa colher da nossa vida os frutos que nós estamos dispostos a dar eu falei, ontem eu estava pregando, já falei aqui nessa igreja, mas como sempre tem gente nova eu contei aquela experiência daquela irmã com 61 anos que eu fui visitar ela e ela estava triste porque expulsaram ela do ônibus e eu perguntei, por que irmã que eles expulsaram? porque não deixaram eu fazer o culto, pastor eu entreguei os folhetos de banco em banco para todas as pessoas no ônibus e depois eu me posicionei para começar a pregar e quando eu ia começar a pregar, o motorista parou o ônibus e mandou eu descer porque ele disse, você não pode pregar aqui dentro e aquela mulher estava triste e eu me senti envergonhado diante da fé daquela mulher diante de um avivamento tão grande que estava queimando aquele coração porque aquela mulher sabia não somente andar de coletivo mas transformar aqueles momentos em momentos espirituais a igreja do Senhor Jesus aqui indicada por Paulo Paulo está indicando que nada acontece por acaso na nossa vida nós vivemos uma vida com propósito quantos aqui tem uma vida com propósito na presença de Deus? Amém? nós precisamos descobrir cada propósito que Deus tem conosco queridos, dependendo de como eu reajo diante de cada situação, diante de cada circunstância se eu terei ou não a cooperação do Espírito Santo diante de minhas reações eu posso reagir a certas situações com revolta eu posso reagir com profunda tristeza eu posso começar a ser uma pessoa que não enxerga nada de Deus na circunstância que eu estou vivendo mas tem pessoas que estão em um nível superior ele encontra algo de Deus no carro que pifou no pneu que furou na carona que ele deu naquele dia que ele teve que ser internado naquele dia que ele levou lá uma situação complexa naquele dia complicado da sua vida ele consegue enxergar tem algo de Deus nessa situação e talvez eu esteja profetizando para alguém que veio nessa reunião que ainda não está conseguindo ver o que que há de Deus naquilo que você está vivendo nesses últimos dias irmãos, e tem coisas que a gente pensa que veio para pior mas tem coisas que vieram para melhor aquela desencontro de Paulo aquele conflito de Paulo com os homens que ganhavam dinheiro às custas daquela moça primeiro Paulo estraga o ganha-pão daqueles homens expulsa o demônio que revelava as coisas por ali e depois ele vai preso mas a obra não terminava por ali eu quero dizer para você que vê essa reunião tem coisa de Deus por trás do que você está vivendo irmão tem coisa de Deus por trás daquilo que você está enfrentando ou por trás daquilo que você enfrentou o que me chama a atenção é que Paulo depois de ser preso sobra dentro deles sobra no coração deles desejo de oração e desejo de adoração de louvor sobra dentro deles vontade de cantar e vontade de orar o que que sobrou dentro de você? o que que sobra dentro de nós depois das nossas provas? porque isso que sobra dentro de nós depois das nossas provações é simplesmente o estupim para que uma bomba espiritual venha a explodir no meio do lugar em que nós estamos da situação em que nós estamos enfrentando porque às vezes o adversário ele não sabe as reservas que nós temos ele não sabe que há reserva dentro de você reserva no seu interior porque talvez o nosso adversário ele fica pensando não sobrou nada depois de tudo isso ele expulsa demônio apanha chicoteado o que que vai sobrar dentro deste homem? o que que sobra dentro de nós? depois que a enfermidade vem depois que a morte chega na nossa casa o que que sobra dentro de nós? depois que nós batemos o carro perdemos o ente querido depois que a enfermidade vem sobre nós o que sobra? querido Satanás não tem nem ideia do que circula dentro do interior de um servo e de uma serva de Deus como ele queria saber irmão João o que que o senhor pensou naqueles dias do câncer? o que circulou dentro do seu coração? será que silenciou a adoração? não porque eu sei que o irmão João ficou lá em Curitiba no hospital muitos dias a esposa junto em São Paulo mas aquele hospital ficou conhecendo um pouco mais quem é Jesus porque se Jesus sair da minha boca só nos momentos bons irmão que diferença eu tenho de qualquer pessoa? se eu conseguir cantar só quando tudo está dando certo se eu orar somente quando tudo está bem não será difícil mas tem uma coisa sempre que eu quebrar o vínculo com o natural e o sobrenatural vier sobre a minha vida com certeza eu vou ter experiências mais profundas do que aquelas normais que qualquer pessoa tem como o adversário queria saber o que se passava dentro da cabeça de Paulo naquele momento como ele queria saber como estava o coração de Paulo se revoltado se triste se angustiado mas eu quero dizer a você irmãos às vezes as nossas ações vão revelar o que está dentro de nós quando Paulo começa a cantar e Silas os dois cantando e orando o diabo começou a entender que aquilo tudo que aconteceu irmão não tinha mexido com a estrutura espiritual daqueles dois homens e eu quero profetizar sobre a sua vida que tudo que aconteceu não mexa com a estrutura espiritual que você tem porque Deus precisa dela aleluia ainda que por fora venhamos nos abater e nos abalar mas que haja dentro de nós recurso espiritual para que o diabo seja surpreendido na nossa vida missões é uma obra do extraordinário Paulo faz uma missão porque o céu veio sobre a vida dele a igreja jamais vai cumprir sua missão só com blá 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 a igreja jamais vai cumprir sua missão só com conversa só com papo e só com histórias antigas não, nós não vamos viver só de histórias antigas esta geração a geração atual também tem que ser uma geração que age no mundo espiritual irmãos tem que ser uma geração que experimenta as coisas espirituais quando nós entendemos isso quando nós conseguimos compreender isso Paulo dentro daquela prisão quando canta e ora com Silas a Bíblia diz que houve um grande terremoto cantar e orar a gente pode a gente só não pode fazer tremer o lugar isso é só Deus que pode fazer então eu quero dizer a você em nome de Jesus aleluia faça a sua parte vamos fazer a nossa parte como igreja porque o céu vai fazer a parte dele o céu jamais vai falhar queridos o que Deus faz para salvar uma família o que Deus faz para salvar uma pessoa o que Deus faz para tocar um coração Deus pode ir muito além do que a gente possa imaginar para salvar alguém aquele carcereiro ele por certo ele já tinha conhecimento das coisas espirituais por certo talvez ele já estava acompanhando o crescimento da igreja naquela cidade Filipos foi alcançada pelo evangelho manifestações de Deus houveram naquele lugar e quando Paulo está lá preso na prisão que houve aquele terremoto que todas as portas do cárcere foram abertas ninguém fugiu de dentro daquela prisão o carcereiro iria se matar naquele momento pela decepção mas como é bom a igreja estar perto do caos como é bom a igreja estar perto das situações complexas e como é bom a igreja que sabe o que vai dizer nessas horas o que eu vou dizer nas horas mais difíceis da vida das pessoas o que eu vou falar para as pessoas na hora que eles não sabem o que fazer que resposta eu tenho para alguém que não sabe que decisão tomar e na vida do carcereiro era tirar a sua vida mas Paulo dá um grito maior do que o desejo da morte dá um grito maior do que as intenções de Satanás e diz não faça nenhum mal porque nós todos estamos aqui a igreja sempre tem uma resposta para dar sempre tem uma palavra para dar irmãos e por esta razão é que a igreja precisa estar perto dos problemas e não longe dos problemas nós estamos vivendo dias de grandes necessidades está agora saiu agora na no jornal o globo aquilo que já havia sido dito mas que não estava sendo aceito foi dito agora que de agora para frente vai começar os períodos de depressão de suicídio de desespero já existe uma perspectiva em que a mente de muitas pessoas será abalada neste período irmão não tem período melhor para a igreja aparecer do que no período das grandes necessidades aleluia aleluia mas será que nós estamos prontos para gritar na hora certa para nos levantar na hora certa para dizer na hora certa ou será que a gente vai dizer não tem nada a ver comigo tem tudo a ver conosco meu irmão tem tudo a ver com a igreja tem tudo a ver com cada um de nós às vezes nós ficamos analisando e pensando em tudo que acontece e tudo tem a ver com cada um de nós o Senhor preparou toda uma situação para que o carcereiro fosse alcançado quando o carcereiro vai tirar a vida que Paulo grita com ele ele olha todos estão ali ele chega para Paulo e diz puxa Paulo para fora e diz o que eu faço para me salvar Paulo tem a resposta certa como a igreja precisa ter a resposta certa crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa ei o Deus que faz tremer o cárcere irmão aleluia é o Deus que também tem palavra certa para a salvação de pessoas onde é preciso abalar com as coisas será abalado com as estruturas mas a palavra certa sai da boca profética a salvação não estava no tremor a salvação não estava no terremoto a salvação não estava em nada daquilo ali simplesmente tudo aquilo aconteceu para que a palavra profética saísse da boca do servo de Deus ei pode acontecer muita coisa mexer com muita estrutura mas jamais vai ser excluída a voz de um servo de Deus sim é definida pela sua voz é definida pela minha palavra é definida pela sua palavra Paulo Paulo define com simples palavras crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa eu vou fazer uma pergunta que eu quero que você responda de todo coração quantos estão querendo ter experiências mais profundas com Deus quantos queridos o Espírito Santo ele vai nesse período agora que nós estamos vivendo e que vamos viver o Espírito Santo está disposto a levantar uma igreja que queira ter experiências novas com ele a palavra estará na nossa boca para nós falarmos na hora certa a igreja por perto ela evita o mal ela evita a destruição ela evita o suicídio ela evita a destruição de famílias a igreja por perto faz toda a diferença irmãos em nome de Jesus este período em que nós estamos vivendo esse período de máscara de distanciamento social isso tudo vai passar porque isso não tem a ver irmãos não tem a ver diretamente ah Jesus vai voltar enquanto estiver o distanciamento social tem muita coisa para acontecer então isso também vai passar mas tem uma coisa isso não pode passar nos deixando da mesma forma isso tem que passar despertando dentro de nós um sentimento espiritual mais profundo e dizendo Jesus está mais próximo então eu preciso me envolver mais com seu reino mais com a sua vontade mais com seu propósito aleluia queridos nós precisamos entender uma coisa esse grito de Paulo evita a morte de alguém a nossa palavra e o nosso conselho pode evitar a destruição de alguém e às vezes nós acabamos por querer que as coisas funcionem do nosso jeito e da nossa maneira e vamos juntando às vezes aquilo que temos e queremos sair fora de certas situações para não nos envolvermos eu quero dizer a você em nome de Jesus que não é uma opção que está à disposição de cada um de nós nós precisamos estar dispostos a viver para conhecer o final de cada história de cada momento da nossa vida Paulo vive o momento e vai até o final desse momento porque sobra dentro dele espiritualidade para que Deus possa cumprir o seu propósito o meu comportamento vai fazer toda a diferença Paulo e Silas deram testemunho de que sabiam mostrar o caminho da salvação crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo sabiam que o plano de Deus é com toda a família será salvo tu e a tua casa e ainda pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa eles trouxeram um plano para toda uma família e eu quero dizer em nome de Jesus existem pessoas que nós estamos começando a lidar com eles estão chegando na igreja quinta-feira ainda tinha um Senhor aqui que foi resgatado restaurado Montair visitou outro irmão trouxe na igreja e ele estava aqui chorando o culto todo e querendo que a sua casa seja restaurada a igreja irmãos ela mudou só o tempo mas não mudou o seu propósito o Senhor continua com o mesmo propósito para a igreja e para terminar que eu quero orar uma igreja disposta a ser usada em meio as crises Paulo sente a dor porque ele era homem comum como cada um de nós mas pensa só a Bíblia diz que o carcereiro que ele pregou e que foi salvo ele lava os vergões das feridas de Paulo imagine só o que Paulo sentia em ver o homem que o acorrentou no cárcere agora tratando das suas feridas agora como salvo lavado pelo sangue de Jesus crente batizado nas águas aleluia irmãos Paulo entra dentro da prisão de uma maneira e sai de dentro da prisão de outra maneira a igreja queridos ela pode até mesmo enfrentar problemas dificuldades lutas e provas mas tem uma coisa cada prova que a igreja enfrenta ela sente o prazer de ver a transformação que cada prova vai fazendo na vida e no coração das pessoas em períodos de perseguição da igreja a igreja sempre foi reconhecida a igreja sempre foi elogiada a igreja nunca deixou de ser reconhecida pela sociedade por causa das perseguições e não vai acontecer isso em nome de Jesus um evangelho de resultados surpreendentes diz a bíblia e logo foi batizado ele e todos os seus um evangelho além das paredes levando-os para sua casa lhe expôs a mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa que Deus possa nos usar além das quatro paredes que a nossa missão não seja uma missão de banco da igreja mas seja uma missão de escritório seja uma missão de volante de caminhão seja uma missão de pau inchada seja uma missão de colher de pedreiro seja uma missão na bitoneira seja uma missão no volante de um ônibus seja uma missão em uma fila de banco seja uma missão em qualquer lugar onde tem um servo de Deus que você descubra que naquele lugar Deus te plantou para ser sal da terra e para ser luz do mundo aleluia pastor eu sou sozinho na minha casa então você acabou de descobrir hoje que Deus tem uma missão para você dentro da sua casa descubra ela irmão vá em frente em nome de Jesus e diga senhor eu quero ser usado no ambiente em que eu vivo nas tuas mãos eu quero que você fique de pé porque eu quero orar e é interessante irmãos o sentimento Paulo foi espancado foi preso foi preso no cárcere mais profundo acorrentado e no final da história diz a bíblia que o carcereiro disse os magistrados mandaram que vocês sejam soltos agora pois saí e ide em paz irmãos eles não sairiam em paz se eles não tivessem cumprido uma missão dentro daquela prisão eles sairiam só com as marcas com as dores com os rancores com as tristezas com as angústias mas como lá dentro eles entenderam a missão de Deus então não foi só uma passagem pela prisão foi uma passagem com cântico foi uma passagem com oração foi uma passagem com terremoto foi uma passagem com salvação foi uma passagem com salvação de toda uma família por isso depois dessa prova dá pra sair em paz e que no final das nossas provas a gente não sai só com as marcas das feridas das dores e das mágoas mas que no final das nossas provas a gente possa sair em paz porque a gente descobriu que Deus tinha um propósito conosco naquela prova e naquela dificuldade eu quero orar aqui nessa noite em nome de Jesus para que você possa olhar pra você mesmo e dizer Senhor eu não quero sair de tudo que eu vivo de todas as circunstâncias e situações sem descobrir o teu propósito Senhor que nessa noite o Espírito Santo possa encher você encher você da capacidade de entender o propósito de Deus que o Espírito Santo possa renovar você pra que você entenda que a igreja ela não envelhece espiritualmente a igreja não pode ficar velha espiritual a igreja pode envelhecer em idade mas ser renovada no Espírito a cada dia e eu estou muito desejoso esses dias pelo Espírito Santo aleluia que o Espírito Santo tenha liberdade de usar crentes nas suas mãos que haja palavra profética na nossa boca que haja dons espirituais se manifestando através de nós levante as suas mãos para o céu neste momento aleluia oh glória a Deus urabacalabaxandaraia eu quero dizer a você em nome de Jesus comece a olhar pra todos os lados na sua prova e você vai descobrir tem um propósito de Deus isso aí tem um propósito de Deus nisso que está acontecendo na tua família na tua casa no teu trabalho aquela perseguição lá eu quero dizer a você que vai acabar em salvação diz o Senhor pra você nessa noite aquela situação que você está enfrentando entenda o Espírito Santo ainda vai fazer tremer aquele lugar e você ainda vai orar por alguém naquele ambiente pesado naquele ambiente difícil porém diga nessa noite Espírito Santo eu quero descobrir o teu propósito pra cada situação que eu vivo pai nós oramos neste momento pela tua igreja oramos pelos teus filhos nesta noite Senhor nós temos uma cidade cada canto desta cidade Senhor tem um crente lá representando o teu nome pai empresas empresas que tem crentes trabalhando lá que tem servos de Deus trabalhando lá que cada um deles seja instrumento de Deus naquele lugar oh Espírito oh Espírito Santo que tu tenha liberdade para manifestar-te através da vida do teu filho que da sua boca Senhor tenham palavras proféticas para as pessoas que precisam de uma direção de Deus naquele lugar pro teu filho que está sozinho naquela casa ele foi o primeiro chamado lá ele é o único Senhor que está te servido dentro daquela casa enche ele nessa noite Deus enche este coração nessa noite Espírito Santo enche esta vida nessa noite enchendo de capacidade de graça de autoridade de unção e que ele possa sentir o Senhor com ele naquele lugar revelando a ele filho eu quero te usar neste ambiente que a tua igreja seja altamente missionária Pai altamente missionária não somente nas suas contribuições mas que esta igreja seja missionária em Jaraguá do Sul para a glória do nome de Jesus e só quem crê diga amém aleluia eu quero olhar para alguém que está nesse culto que você tem desafios lá na sua vida tem desafios que estão diante de você mas o Espírito Santo nessa noite ele coloca no meu coração o sentimento que tem um revestimento para você aqui hoje que tem uma autoridade de Deus para ser derramada sobre a sua vida aqui hoje aleluia e eu quero orar por você que começou uma batalha espiritual por você que entrou numa guerra espiritual e você não está sabendo como reagir como enfrentar eu quero dizer que eu quero orar por você aqui nessa noite em nome de Jesus tem algo a mais de Deus para a tua vida tem algo a mais do Espírito Santo para você meu irmão e ele te trouxe nessa reunião para você sair daqui hoje aleluia firme com propósito para enfrentar o que você tem que enfrentar quem está aqui nessa noite que começou a enfrentar uma batalha espiritual e eu quero orar por você fica na frente em nome de Jesus eu quero orar por você aleluia aleluia bendito seja o nome do Senhor você está enfrentando um novo na sua vida e as suas reações como você vai reagir vai fazer toda a diferença no que vai acontecer lá eu iria encerrar esse culto nessa noite no final dessa pregação mas Deus ministrou forte ao meu coração aleluia você vai sair daqui com sentimentos e pensamentos diferentes Deus vai te dar estratégia e espiritualidade quantos creem em revestimento de Deus quantos creem em revestimento de Deus levante a sua mão para cá agora em nome de Jesus nós vamos orar sobre a vida desses filhos desses servos de Deus que aqui estão aleluia o Senhor não te colocou naquele lugar para perder aquela batalha a vitória é sua em nome de Jesus a espiritualidade faz toda a diferença Paulo encontrou lugar para orar e para cantar não deixa nenhuma prova silenciar a tua voz espiritual o teu cântico e a tua adoração pai nós oramos neste momento por teus filhos que aqui estão em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus Cristo reveste este coração de autoridade em nome de Jesus pai renova Senhor a tua filha diante da tua presença renova teu filho e tua presença nesta noite pai em nome de Jesus o teu filho não está sabendo lidar não está entendendo o que está acontecendo mas nesta noite Espírito Santo enche ele de alegria do céu renova nele Senhor a tua presença renova nele Espírito Santo autoridade do céu sobre a vida dele entrega Senhor aquela situação nas mãos do teu filho e dá Senhor as rédeas na mão dele para a glória do nome de Jesus ó Espírito Santo Espírito Santo nós abençoamos Senhor em teu nome nós declaramos em teu nome nós declaramos em teu nome que a vitória seja dada aos teus filhos para a glória do nome do Senhor vem Espírito Santo vem Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos renovando 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 poderosamente o coração o coração deste servo de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia eu quero que você saia daqui hoje com um novo propósito para a glória do nome do Senhor a vitória é dada a você em nome de Jesus volte a sua casa volte com o propósito firme na presença deste Deus poderoso Olá seja bem-vindo ao templo que bom estarmos juntos na igreja na casa de Deus lugar para oração estudo da bíblia reunião de amigos e irmãos depois de alguns dias de distanciamento social regressamos com cultos presenciais nos templos e falando nisso mesmo com as igrejas abertas ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus durante os cultos e reuniões mantenha os ambientes limpos e ventilados higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente e não esqueça da máscara protetora evite aglomerações respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos a propósito aquela recepção calorosa com abraços e apertos de mão deve ser evitada ainda por um tempo tudo bem? e muito cuidado com as crianças é importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis para que também cumpram todas as recomendações de segurança ah e nada de ficar passeando pela igreja após o culto ok? deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem e se você apresenta sintomas da covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença adore a Deus por mais um tempo na sua casa acompanhando os cultos transmitidos pela internet qualquer dúvida converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus o que é isso? o que é isso? o que é isso? Legenda Adriana Zanotto